e como é que a gente mede a power spectral density é um parâmetro super usado que usa todo dia né hoje é quantitativo quem faz power spectral density né a densidade espectral de potência em português a densidade espectral de potência calculada decompondo o sinal do eu vejo em seus componentes de frequência usando técnicas como transformada rápida de Fourier ou transformada de wavelet essa transformada aqui é bem legal é muito legal essa transformada aqui foi o que eu usei na minha tese de doutorado é bem interessante ela é mais sutil mais elegante que a Fourier mas a Fourier é mais rápida e quebra o galho a potência dentro de cada banda de de frequência é então quantificada e faz a transformada pode ser por eu e depois você quantifica um exemplo numérico simples do cálculo da densidade espectral para potência de banda alfa com FFT de frequência mesma coisa tá frequência de 10 Hertz por eletrodo a um usando dois períodos de dois segundos cada período cada período o ritmo alfa foi de 10 Hertz a taxa de amostragem é 100 amostras por canal por segundo usamos um canal apenas e vamos definir aqui os parâmetros a mesma coisa né taxa de amostragem quantidade de opa quantidade de vezes que você olha para o sinal por segundo duração do período dois segundos é a época né você pega como se fosse um pedaço da pizza ali né uma época e vai analisar aquilo ali humm essa aqui é catupiry com frango frango com catupiry humm essa aqui é uma pizza de ravioli com azeitona e abacaxi e assim sucessivamente então você analisa o pedaço da pizza frequência alfa 10 Hertz número de amostras por período tá número de amostras por período tá aqui né o n vai ter a duração do período vezes vezes a taxa de amostragem é igual dois segundos vezes 100 200 amostras por segundo aliás 200 amostras no total que são 100 amostras por segundo você veja que 100 amostras aqui eu tô representando por 100 Hertz também né e confunde às vezes a gente né mas quer dizer apenas que são 100 amostras aqui tá e aí você gera cada época consiste de um sinal senoidal de 10 Hertz né x t a seno de 2 pi ft vamos simplificar que assumimos que a igual um faltou fechar aqui né e o que que é isso aqui e vamos entender isso aqui a gente tá brincando né a gente tá fazendo de conta que a gente não sabe matemática vamos entender né a gente não sabe vamos entender isso aqui e vamos entender a expressão x t a seno de 2 é pi ft ó o x t essa é a função que descreve o sinal ao longo do tempo t um basicamente a altura amplitude da onda em qualquer ponto no tempo a é isso aqui vai dar altura da onda para mim em determinado instante interessante a essa é a amplitude da onda amplitude determina a altura máxima e mínima da onda um valor maior de a significa que a onda vai ter picos mais altos e vales mais profundos pense em a como o volume do sinal sim essa é a função seno uma função matemática matemática que gera uma forma de onda suave e periódica né é uma função que oscila entre menos um e mais de um 2pi é um fator de conversão né que relaciona a frequência f ao tempo isso acontece porque a função seno ela opera naturalmente em radianos né então 2pi radianos vai dar o que é um ciclo com pré completo de 360 graus de uma onda por isso que você consegue construir uma onda usando né essa expressão aqui ó o f é a frequência de onda medida em hertz tá aqui e o t é o tempo conforme o t aumenta você pode imaginar a onda né que ela vai se modem é ela vai se movendo né para a direita do gráfico isso já é mais fácil a gente entender né e vamos continuar entendendo essa expressão aqui então x t a seno de 2 pi ft a equação descreve uma onda senoidal vamos ver o que é que significa em termos simples amplitude a controla a altura da onda frequência f controla quantas vezes a onda repete seu ciclo em um segundo e a função seno gera a forma ondulatória suave isso aqui tá errado tá pessoal isso aqui tá errado isso aqui é só o seno só vamos entender a expressão ainda visualizando a onda você imagina se você tá olhando para a superfície de um lago né se você jogasse uma pedra na água você veria uma onda se formando essas ondas se movem para cima e para baixo de forma repetitiva e suave então essa equação aqui descreveria um padrão de onda similar a esse altura da onda é a distância da crista ao vale ela é controlada aqui pelo a quão rápido a onda se repete a distância entre duas cristas consecutivas é controlada pelo f aí fica mais fácil a gente entender a analogia com o eletrocefalograma se a gente tiver por exemplo a igual a um f igual a um essa equação vai descrever uma onda que oscila entre menos um e mais um e completando um ciclo a cada segundo amplitude a um a onda atinge o máximo de um e o mínimo de menos um e a frequência de f um a onda completa um ciclo que vai do ponto mais baixo até o mais alto e volta até o mais baixo em um segundo ele faz o círculo completo nem um segundo resumo então a equação é uma forma de descrever uma onda senoidal que oscila ao longo do tempo a amplitude a determina a altura da onda a frequência f determina quantos ciclos ocorrem por segundo e a função seno gera a forma ondulatória suave periódica é isso então nós estamos fazendo o que agora a gente já viu nós vamos criar um sinal para cada época então a gente vai ter que usar o vetor de tempo para uma época t que é isso o que significa isso aqui esse vetor de tempo vetor de tempo é uma lista ordenada de valores que representam instantes de tempo específicos imagina que você está gravando um vídeo por exemplo no evento e aí você deseja marcar os momentos importantes você usa um vetor de tempo para armazenar os segundos exatos em que aqueles eventos interessantes aconteceram e né zero representa o primeiro instante de tempo um sobre fs representa o segundo instante de tempo que é dividido pela taxa de amostragem a divisão é que é sempre pela taxa de amostragem tá então se você tiver uma taxa de amostragem então se você tiver uma taxa de amostragem de 100 1 sobre fs é 0,01 segundos 10 milésimos de segundo e assim sucessivamente tá f é 2 sobre fs representa o terceiro instante que é dividido que é 2 dividido pela taxa de amostragem e assim sucessivamente até você chegar aqui incluindo todos os todos os instantes né incluindo os instantes de tempo chega até o 199 instante tá 1 99 sobre fs representa o é 2 centésimo e último instante de tempo da época que é 199 dividido pela taxa de amostragem se a taxa de amostragem for 100 199 fs seria 1,99 segundos pra gente dar os 2 segundos que foi a gente que determinou né porque que o vetor de tempo é importante isso aqui ó que vai entrar na fórmula que é usado pra calcular a potência absoluta da banda alfa usando a fast Fourier transform e ela funciona analisando o sinal em diferentes frequências determinando a quantidade de energia em cada uma delas pra fazer isso você tem que saber quais são os instantes de tempo específicos em que o sinal foi amostrado por isso que a gente usa isso aqui resumindo né o vetor do tempo é como um cronômetro que registra os instantes de tempo preciso em que o EEG foi amostrado isso é essencial pra FFT poder analisar o sinal determinar a potência absoluta das bandas que você tem que saber quando que tá acontecendo aquilo então sinal da primeira época sinal pra segunda época tá aqui ó usando as fórmulas que a gente já discutiu vai realizar FFT pra cada época que a gente já viu ali o algoritmo como é que é vai calcular a densidade de potência espectral PSD ela dá a potência presente em cada componente a gente dá a frequência do sinal hein a PSD e a gente vai executar esses passos usando o código de Python pros resultados pra obter os resultados numéricos a gente vai calcular aqui a PSD né a densidade espectral da potência troquei aqui né aqui a densidade espectral de potência tá a gente usa esse algoritmo a gente vai executar o código e ver os resultados né o resultado vai ser esse aqui ó executando o código que a gente viu a potência alfa em cada época vai ser 2.5 microvolts ao quadrado por hertz pra ambas as épocas 1 e 2 em 10 hertz a potência média alfa 2.5 microvolts ao quadrado né já que ambas as épocas ela é assim né porque ambas as épocas tem o mesmo valor de potência em 10 hertz esse exemplo simples mostra como é que a gente calcula a potência absoluta da banda alfa em 10 hertz usando uma FFT pra duas épocas de 2 segundos no eletroencefalograma tá então a gente acabou de calcular então a potência absoluta